Boa tarde gente, é você que me segue no canal Ô Matuto Zelote Olha, na caatinga o que acontece Isso aqui gente é uma iguana, ela correu bastante, estava ali no pé do Juazeiro E ó gente, eu quero mostrar a vocês, segura com duas mãos viu a câmera Eu quero mostrar a vocês aqui ó, como está a patinha dele Ó, isso aqui foi briga, tá vendo? Isso aqui foi briga, dá uma olhadinha aqui, dá um clube aí Isso, foi briga isso aqui gente, ó Esse é um animal que eu faço como se fosse até histórico Tá vendo? Então a gente encontra muito isso aqui na pista Eles vão atravessar e os carros atropelam, matam o bichinho Ele se defende com essa cauda Ele já faz horas E ele se defende do pedador dele Isso é uma iguana, certo? Isso é uma iguana muito típica aqui do nosso sertão E eu vou soltar com certeza ele de volta, a natureza Aqui é bastante alimento para ele A senhora que faz pena é a patinha dele como está A patinha dele que faz um animal interessantíssimo Muito bonito E ele dá essa, a chama aqui, uma lapada com essas caudas dele Olha as patas dele aqui ó As unhas muito grandes Então vamos para cá que eu vou soltar o bichinho Vem cá Vem com o bichinho O bichinho está filmando Eu tomei um bato do zelote aqui meio catipo aqui de bermuda Eu vim aqui no vídeo agora, tá? Eu vim comigo Nós vamos soltar, né? Essa iguana aqui Tá bom? Então eu quero agradecer a você O bichinho está com medo Eu quero agradecer a você que segue no canal Mato do Zelote Aqui com a Campos, lá de São Paulo O nosso amigo A nossa amiga Luminares Tanta gente boa que me segue no canal E nessa tarde aqui, mostrando esse Czinho aqui Está histórico aqui Então você se inscreve aí no canal, tá bom? Quero agradecer ao Velial Ao seu vessi, lá em Canoa O seu vessi aí tem muito desse, né? Tem muito desse bichinho aí Então vamos soltar aqui a nossa iguana Olha o uruburrona aqui Eita gente, é típico Então eu vou soltar aqui Olha aqui Ele vai correr, viu? Ele corre bastante Então ele está aí, dá isso se aprumando ainda Mas é um bicho muito bonito Pena que está variado aí, né? Com essa... Ele vai correr, gente É uma cidade enorme que ele vai dar Segundo aqui pela cauda dele Só iguana É típico aqui do nosso sertão Gostaria muito Olha Pronto, gente Com essa filmagem aqui Eu quero encerrar E ele vai aqui para essa loca Eu não vou mexer nele Porque ele está guardado, né? Ele está um pouco avariado Foi a briga que deve ter sido Então todos vocês que me seguem no canal Muito obrigado Forte abraço E é isso aí Obrigado E aí Tchau.